Olá amigos vou fazer aqui para vocês um vídeo unboxing de um spoiler universal tem vários nomes aí que você pode até pesquisar e front limp frontal alguma coisa lá vai ter que tá inglês eu vou deixar os links de todos os modelos aí na descrição do vídeo tá bom até no AliExpress aí os vários modelos que tem várias cores tá eu comprei aqui um com uma faixa vermelha embaixo só na ponta tá eu não lembro se eu peguei o preto ou o modelo de fibra de carbono mas contanto que tem uma faixinha vermelha na ponta é o que eu quero tá então eu vou fazer aqui a abertura para vocês verem tá e essa daqui eu acho que eu creio que a melhor opção de um spoiler universal né para você pelo menos ter uma noção na hora que o seu para-choque tiver forro iniciar a raspar em alguma tipo de superfície antes de zoar o para-choque ele vai encostar nessa peça aqui tá deixa eu ver o melhor lado para abrir ó passa aqui o estilete aqui devagarzinho aqui ó então é é um indicador né e também para enfeitar e deixar o carro mais robusto o para-choque mais baixo né vamos ver aqui o que que me veio e parece que veio o que eu pedi mesmo o que tem a faixa vermelha só isso mesmo não tenho o tamanho é dois metros e meio no AliExpress você tem opção de comprar de um metro também que eu fique bem atento aí a valores muito baixo porque às vezes é o tamanho é menor viu quando você compra muito barato que eu já vi casa aí uma pessoa comprar pela metade do preço e na verdade vem de um metro isso aqui eu pedi de dois metros e meio olha aí 4,8 cm foca aqui ó dois metros e meio aí tá aí ó velhos pés vai ser bom se tivesse um adesivo mas um adesivinho da marca para mim colar né então vamos analisar aqui ó fita dupla face boa 3ms e naturalmente ele ele já tem que é bom deixar ele no sol tá antes de qualquer coisa e dá uma leve esquentada nele com soprador térmico para ele em uma superfície reta para ele ficar o mais reto possível e olha aí tá bom esse aqui eu tô vendo que é bem duro hein ao contrário dos modelos que eu já peguei ele aparenta ser fino mas é muito duro ele é pouco maliado né ele é bem duro resistente ele vai ficar com as faixas preta faixa preta não faixa vermelha né existe aqui o em vez de ser preto o de de carbono mas eu acho que ia ficar muito um tom cinza assim muito que não ia combinar eu preferir assim tá aqui eu quero que ele fique um máximo dobrado assim ó para me colar no para-choque eu quero que ele fique assim para baixo e não apontando para frente do para-choque assim então eu vou ter que mudar ele aqui tudo esquentar com soprador antes de colar no veículo tá deixar ele retinho e aí quando eu tiver pronto eu mostro para vocês então eu vou deixar o link de todos os modelos que eu encontrar na descrição tá os links que é confiável aí aí vocês verificam o tamanho tá qualquer coisa se é de dois metros um metro beleza então é isso aí galera ó fita 3m mesmo assim eu costumo colocar nos outros modelos também uma uma um parafuso por trás né depois que tá lá pronto né para mim ter certeza que ninguém vai arrancar ou na hora de raspar não vai descolar com a água e com a chuva né essa rua ela ainda até tá tá até grande né o bom essa rua ela menor aqui ó e com um parafuso soro e bebo também ó dá certo tá só para aprender mesmo né se você não tiver dó de furar o para-choque manda brasa e é isso aí galera só mudar e fazer lá o serviço olha aí amigos uma outra dica este modelo aqui é um modelo encurvado ele fica encurvado assim ó tá vou tentar adaptar ele nesse corola aqui ó 2001 colando ele aqui em baixo então vou ter que fazer aqui usar a inteligência para tentar deixar ele reto não com essas curvas aqui embaixo eu acho que essas ondulações né esticar ele bem prender tá os outros modelos simples básico você já olha por aqui ó que ele é muito reto os outros simples a partir da dupla face já é mais encurvado assim ó tá esse aqui tá muito reto então vou ver o que que vai dar aqui em só montando para saber mesmo beleza e olha aí amigos embaixo de chuva eu conseguir montar desse jeito é que ficou aí ó bacana em gostei dá muito trabalho fazer sozinho em e vou mostrar a parte de baixo você vê o tanto de adaptação que eu tive que fazer um monte de parafuso vários cortes para ele poder abrir deixando mais reto então é isso aí que você vai não tem que fazer fazer olha o tanto de parafuso na curva ali ó aqui tá e na curva principalmente cadeia curva aqui também ó cheio de parafuso tudo parafuso que eu fui procurando não pode deixar só na dupla face dupla face nem segura beleza fica meio empenadinho mas com tempo com sol ele se assenta melhor do que nada né de longe já dá outra cara aí ó tem um link na descrição do vídeo o outro lado também ali ó cortei aqui rentezinho já era beleza e é isso aí galera